Dia de colação é sempre uma festa, né? E o segundo dia não foi diferente, né? E reservou muita emoção para outros formandos também. Nós acompanhamos esta outra noite de colação. Vamos ver. Dia de formatura é sempre assim. O sorriso estampado nos rostos é o que mais se vê. No segundo dia de colação, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista, a dose se repetiu. A cerimônia começou às 17 horas. A administração e ciências econômicas estavam de beca azul e contábeis de vermelho. O lugar ficou lotado mais uma vez. Para os professores, um momento de gratidão onde fica expressado o sentimento de dever cumprido. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, compartilhando desse momento com eles, sabendo da importância de estar formando, nessa expectativa que eles têm, de estar buscando uma profissionalização, de estar encarando aí um mercado profissional. Então, como professora, eu me sinto muito lisonjeada e me sinto orgulhosa também de ter feito parte, um pedacinho aí da vida profissional deles. É o grande dia esperado. É a resposta final de todo o seu trabalho. que na fisioterapia são, até essa turma, quatro anos e meio, e a partir da próxima, por cinco anos, que é o que a gente espera, que o aluno se gradue, vá construindo um conhecimento para se tornar realmente colega profissional e trabalhar da melhor forma possível na área da fisioterapia. Só nessa colação de grau, a Unify disponibiliza para o mercado de trabalho 144 novos profissionais. São pessoas que começam agora um novo ciclo em suas vidas. E a mudança é bem-vinda. Os formandos estão distribuídos entre os cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, fisioterapia, psicologia e sistemas de informação. Somados com os 156 formados na noite anterior, foram 300 profissionais. Melina acabou de se formar em psicologia e, como não podia ser diferente, está cheia de expectativa para começar essa nova fase na vida. A gente espera encontrar um mercado que nos receba de braços abertos, até porque nós tivemos cinco anos de estudo e não foi fácil, né? Em áreas diversas, nos capacitando ainda mais, né? A FAI tem uma abertura de estágio muito grande, então isso faz com que a gente entre no mercado ainda mais seguro. Familiários dos jovens formados que ajudaram a lotar as dependências do teatro também viveram momentos únicos. É um momento de grande realização, né? Todo pai, toda mãe espera por esse momento, luta uma vida toda, investindo no estudo de um filho para que ele tenha um caminho cheio de sucesso e alegria. Roberta foi aluna de psicologia. Ela conta que os cinco anos de estudos na Unify valeram a pena. Olha, é uma nova etapa que se inicia, está sendo uma fase muito boa, porque a Unify proporcionou uma teoria muito boa e uma prática muito boa também, que eu acredito que vai ser muito boa para a minha vida profissional agora. Já o Tales vai para o mercado agora como um profissional graduado em sistemas de informação. Com certeza, a faculdade adicionou bastante conhecimento e até experiência, no último ano, principalmente, né, para o pessoal de sistemas. Então, a gente tem uma base legal para entrar aí no mercado. A Elayde recebeu até homenagem especial da coordenadora do curso de fisioterapia. Parabéns, muito sucesso. Quero lembrar que nós continuamos aqui. A sua casa, que é a Unify, vai sempre estar de portas abertas para recebê-la, quando você precisar de nós, ou quando você puder dividir conosco suas vitórias. Parabéns, muito obrigada pela confiança. Obrigada. A Unify é uma faculdade que ajudou muito no meu crescimento, tanto pessoal como profissional. E eu só tenho a agradecer a todos, né, tanto os professores como os que elaboram, as equipes de lá, eu só tenho que agradecer. A Unify é uma faculdade que ajudou muito no meu crescimento.